E a história de Paola Bugarelli, a jovem que foi estuprada e assassinada em Araçatuba, acaba de completar um ano. Depois de todo esse tempo, a dor para os amigos e para a família continua. O caso vai a júri popular e o acusado irá responder por quatro crimes. Um ano após a morte de Paola Bugarelli, jovem de 20 anos, brutalmente assassinada em Araçatuba, durante o trajeto que fazia a pé de casa ao trabalho. A saudade é forte para familiares e amigos. Ana Lu lembra com carinho da amiga que era sempre muito solidária e de bem com a vida. Ela era simpática, gostava de conversar, não tinha amizade com ninguém. Era uma pessoa boa. Para a irmã gêmea de Paola, o sentimento é de tristeza. Desde pequenas, as duas faziam quase tudo juntas. Difícil acreditar que a jovem não vai mais voltar para casa. Outro dia, minha mãe passou assim e viu eu tomando café, mexendo no celular. Ela ficou olhando assim. Até quando eu acordei, minha mãe lembrou dela. Ela ficou olhando assim. Aí eu disfarço, né? Dou risada e vou para o meu quarto. Porque eu sei que ele sofre, né? José Emerson de Barros Lins, conhecido como Miojo, confessou o crime. Ele encontrou Paola próximo a esta ponte que passa sobre o ribeirão Baguaçu, a poucos quarteirões da casa dela, no Jardim Alvorada, na zona leste de Arasatuba. Miojo abusou sexualmente dela e com medo de ser denunciado, agrediu a jovem com várias pauladas. Em seguida, a jogou no ribeirão. O corpo só foi encontrado uma semana depois, por pescadores. A gente conhecia ele, conversava bastante quando vi ele na rua. A gente ia ali no riozinho junto, né? A gente tomava coca, tudo junto ali. O caso gerou comoção na cidade. Nas redes sociais, amigos fazem homenagens. A família espera por justiça. Eu não quero que ele morre, porque ele morrer vai ser até um alívio para ele. Então eu quero que ele fique vivo e que ele sofre, que ele fique atormentado todo dia quando lembra dela. O caso vai a júri popular. Ainda não existe data para o julgamento. O júri popular é previsto para crimes contra a vida. Esse crime vai a júri porque tem o homicídio, porque o tribunal do júri julga os crimes dolosos contra a vida, os homicídios. No caso, teve o homicídio da Paola. E os demais crimes, como são conexos, também devem ser remetidos ao tribunal do júri para que lá possa ser julgado. Então nessa ordem ele cometeu o crime de estupro, inicialmente, depois o homicídio, depois a ocultação do cadáver e finalmente o furto do aparelho celular.